MULHERES POSITIVAS O MULHERES POSITIVAS é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, MULHERES POSITIVAS. Minha convidada dessa semana é a vice-presidente de Recursos Humanos da TIM Brasil. E pra me acompanhar nessa conversa, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que a Maristela Januzzi, que é fundadora da CMI Business Transformation. Maria Antônia Itarrusso, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. Boa tarde a todos. Boa tarde a Maristela. Eu sou muito feliz de estar aqui, muito emocionada, Fabi. Eu vi sempre entrevistas de outras mulheres e nunca teria imaginado de ficar aqui hoje a fazer essa entrevista. Maria Antônia, o prazer é todo nosso. Pra nós é uma honra te ter aqui. A gente estava até conversando fora do ar. O poder do seu relacionamento e do seu trabalho. Quer dizer, a eficiência do seu trabalho no Brasil. A gente estava discutindo aqui como é que funciona a meritocracia de prêmios, o quanto é importante você ser bem relacionada no país pra você receber prêmios. E pra nossa surpresa, mas talvez não a surpresa dos seus colaboradores, porque claramente você está fazendo um trabalho fantástico, você foi reconhecida pela segunda vez como... Conta um pouco sobre o prêmio, por favor. É um prêmio que é gerenciado pelo Grupo Gestão e RAGA. E pela segunda vez, o segundo ano consecutivo, eu entrei entre os profissionais mais admirados do Brasil. É claro que fiquei muito emocionada, pois, como falo a você, estou em meio a tantos profissionais do Brasil, bem reconhecidos, bem relacionados, então, fui um grande orgulho. Pois, além de ser um reconhecimento para mim como pessoa, eu acho que foi um reconhecimento pelo time de RAGA da Team Brasil. Então, fiquei muito feliz por essa coisa. É verdade que o seu time é maravilhoso, a gente é suspeito pra falar, né? Sem dúvida. Débora, Alain, a gente ama aquele time, maravilhoso, né? Maravilhosos, maravilhosos. Quer comentar alguma coisa sobre o prêmio? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês duas. Eu faço das palavras da Mar, a mesma coisa, assim, eu assisto os teus programas e nunca pude imaginar que eu ia estar aqui. Gente, olha eu aqui. Mari, como assim? Você é quase uma lenda aí desse universo. Estava me contando fora do ar da sua trajetória, que eu já conheço. Você tem aí uma série aí de conquistas muito importantes na sua carreira. Você está aí com um projeto de mentoria intercompany com a Team, inclusive, que foi a Maria Antoineta que te trouxe. Quer contar um pouco sobre isso, antes da gente depois passar de novo pra nossa diva loira, Mari? Conto, conto. Então, eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Ou seja, as coisas precisam acontecer em um determinado momento, com alguma pessoa, se em algum momento da sua vida. Allora, você tem que saber que eu conheci a Fabi Saddi mais ou menos em março. Em março, já 4 de março. Já 4 de março. Ela ficou no escritorio no Rio de Janeiro a fazer uma entrevista ao nosso sio, Pietro Labriola, lembra? Acho que era para uma entrevista, para celebrar um mês da mulher, um mês de março, isso. E, aí, eu não conheci a Fabi, é claro, eu vi a Nasrede Sociais, na Televisao, e falei nossa, conheci pessoalmente a Fabi Saddi, ok? Legal. Em paralelo, a gente estava trabalhando, sobretudo, um programa de desenvolvimento na nossa agenda de empoderamento das mulheres. E a gente estava imaginando de fazer, seja um programa de mentoria in company, que é intercompany. Então, as coisas estavam acontecendo, no? E eu estava seguindo a Nasrede Sociais de Maristela, que também eu não conhecia. Cioè, eu conhecia ambas... Você não conhecia Maristela? Não, eu não conhecia Maristela. Eu não conhecia Maristela. Então, quando em junho surgiu a ideia, uma ideia simples, mas genial, um pouco, de fato, de aproveitar do appo Mulher Espositivas, de alavancare a tecnologia para proporcionar unha oportunidade educacional e de trabalho para as mulheres no Brasil, a gente pensou, mas por que não vamos fazer algo de maior? Vamos ad adicionar este grande projeito de Mulher Espositivas com um programa de mentoria intercompany. Então, é ali que saiuo insight, a Scintilla. Vamos ad adicionar, porque mesmo se a gente estava trabalhando sobre percursos diferentes, a propósito era o mesmo. Então, é assim que a gente depois conhecia Maristela lançando este programa intercompany, convidamos ela, e ela está hoje com o Rassau a seguir este programa de mentoria intercompany. Partimos em giulho com sete empresas, lançando o programa Mulher Espositivas este programa, e chegamos hoje a ser 46, 46. O meu sonho é levar esse projeto na Itália, junto com você. Andamos via, andamos via. E eu, então... Conta, Diva, Loira. Eu quando... Na verdade, eu chego na TIM como ONU Mulheres. Eu tenho aí uma proximidade, um histórico com a ONU Mulheres já há muitos anos, mesmo quando eu ainda era executiva da área de business, na área de tecnologia. Então, eu fui diretora global de um grande grupo internacional, e por conta de ser uma executiva, C-Level, engenheira mecatrônica, eu acabei me aproximando muito da ONU Mulheres para ajudar, de alguma forma, a empoderar mais mulheres no mundo corporativo. E quando eu saio dessa companhia e abro a CMI Business Transformation, eu venho com a parceria da ONU. Então, eu chego na TIM através dos sete princípios de empoderamento das mulheres, os UEPs. E, numa conversa, quase que como uma consultora informal, começaram a me contar da ideia da mentoria in company. E eu, como uma boa italiana que sou, já saí falando e contando e dando ideias, e dessa conversa, surgiu, depois de um tempo, o convite para conhecer a Maria Antonieta, para conhecer o Giacomo, e apresentar o projeto Intercompany, junto com o Alan e a Débora, que fazem um trabalho maravilhoso interno. E foi exatamente o que a Maria Antonieta falou. Nós começamos com sete empresas, hoje somos 46, e com uma previsão de chegar a sei lá que números dentro da história do Intercompany. Com um índice de aprovação maravilhoso, e principalmente com o fato de nós termos grandes empresas juntas por uma única causa. Oferecendo mentoras. Oferecendo mentores e mentoras pela equidade de gênero. Então, é um programa muito genuíno. É um programa muito genuíno. O resultado, não tem como não ter um resultado positivo em parceria com mulheres positivas. Olha lá, combinou. Mari, e aproveitando essa deixa que você falou sobre a satisfação das pessoas, a Maria Antonieta, ela foi uma das grandes responsáveis, obviamente, como vice-presidente de RH, em estabelecer o home office no auge da pandemia. E o interessante foi que ela teve altos índices de satisfação. E eu fiquei muito curiosa. Como você conseguiu? Olha, Fabi, no momento que a gente decidiu, imagino, como todos os colegas da direção de RH de todas as empresas, de tomar algumas decisões, a gente claramente não sabia se estava fazendo a coisa certa. Porque ninguém antes tinha a gerença de uma pandemia. Então, acho que fazendo um debriefing depois, depois de ter passado o mês mais crítico, eu acho que foram três a chave de esse sucesso, fundamentalmente. A primeira era, foi, se colocare em uma posição, não de nível gerarquico de conhecimento, porque ninguém tinha a gerença da pandemia. Então, a gente fala, vamos a pedir as pessoas, vamos a ouvir, a falar, a imaginar. Então, abrimos muito esse canal de ouvir, ouvir as pessoas. A segunda coisa, em paralelo, que a gente fez, dois ou três semanas, logo depois de estar fechado e se colocado em segurança, todos os colaboradores, seguramente mantendo os serviços dos clientes, foi, vamos a abrir um canal de comunicação, porque a gente percebeu que precisava gerenciar um nível de ansiedade que era determinado, seja da não conhecer ou queria acontecer com a pandemia, estava uma pandemia global, qualquer telegiornal, mídia, stampa, imprensa, você abria e falava somente da pandemia a nível mundial. Ainda mais na Itália, eu estava aqui no Brasil, chegavam informações, eu não sabia que estava, eu, obviamente, informações de mortes continuamente, tudo fechado, então, era muito assustador. Então, estava, esse tipo de ansiedade é o segundo tipo de ansiedade ficar fechado em casa. Imagina, para um país e um povo acostumado, mudado a um relacionamento social, a sair, entramos a abrir um canal totalmente dedicado a, não ouvir, mas a comunicare, a informar, com o intuito de abbaixar esse ansiedade, ou seja, se eu tenho um informação, talvez eu gerenzo melhor essa parte emocional, porque eu tenho a gerenciar essa parte emocional, ou seja, e a terceira, eu acho que foi muito simples, ou seja, a gente desejou de mexer costantemente, pratica que continuamos a manter também depois da pandemia, porque eu acho que é uma excelente pratica, de construir todos os processos que a gente estava implementando e que continuaremos a ter indipendentamente da pandemia, porque fará parte desse chamado novo normal, junto com as pessoas. Eu acho que que isso foi a chave do sucesso, agora a gente está com um plano de retorno, também fizemos aqui uma pesquisa para saber se as pessoas estão satisfeitas ou não satisfeitas, e junto iremos a construir tudo com esse novo normal, junto. Eu acho que com essa palavra mágica, junto. Você acha que você conseguiu esses altos índices também pelo fato de você ter uma formação muito específica, quer dizer, você é uma especialista em psicologia, porque você se formou em psicologia na Sapienza, em Roma, você é pós-graduada, você é, eu vou roubar aqui também, vou colar, você também, além de você ter pós-graduação, você também tem uma especialização também em psicologia. Você acha que isso te ajudou? Então, a disciplina da psicologia na Itália é um pouco diferente do Brasil, mesmo aplicada no mundo organizacional. Eu acho que o que me ajudou, pois eu sou muito amante da estatística psicométrica, da metodologia, eu sou muito disciplinada. Eu amo fazer as coisas pesquisando e aplicando uma metodologia. Eu acho que foi essa coisa que me ajudou muito. Não a parte, falamos assim, entre aspas, da leitura do comportamento humano da psicologia. Entendi. É a parte da psicologia que estuda o comportamento humano e através do comportamento humano pega alguns insights. É como se fosse um moderno people analytics. Entendi. Que não deixa de ser uma gestão humanizada, que é a tendência natural hoje no mercado corporativo e que se as empresas não acordarem para ter a visão de que pessoas são o seu mais rico produto, a coisa não anda efetivamente. Acho que, sem dúvida nenhuma, essa visão humanizada na gestão, ela é, inclusive, conectada à inclusão. como é que você faz toda a diferença de uma experiência se só aquela pessoa vive aquela experiência? Então você tem que ouvi-la para poder gerar a melhor experiência. E sem dúvida o sucesso também está dentro desse perfil. Sabe uma coisa, Fabi? Quando aconteceu que tive que o pico crítico, eu até tive que deixar do lado as emoções, ser muito fria, muito lúcida, e somente depois ter tomado algumas decisões e deixar-me andar também com as minhas emoções. E eu acho que o segredo foi ter capacidade de entender que eu não pude ser perfeita. Eu sentia muita responsabilidade. Eu estava o dia que levantava e chorava, chorava, chorava. Eu falei, eu tenho a responsabilidade de 10 mil vidas. Mas tem que parar, tomar decisões, se der erro, eu tomei com tudo o melhor propósito do mundo. Mas tenho que tomar. Mas é importante você contar isso, porque essas 10 mil pessoas que olham pra você, às vezes elas têm a sensação, talvez, que uma mulher que está no cargo que você está e que tem o poder que você tem não tem esses momentos de vulnerabilidade. Então é importante você falar assim, obrigada por dividir isso, porque eu acho que isso dá uma sensação de paz pra quem está te ouvindo e te assistindo. Sabe assim, eu me senti muito mal por muito tempo, mas a maioria também faz parte da vida, da vida profissional, pessoal, ups and downs. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado que a Isa tem pra todas nós. Eu tenho um recado pra todas as mulheres. A gente luta todo dia pra conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que pra chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vacas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Vocês duas são mães de meninas. Emma e Pietra. Exato. E nós temos aí um projeto extenso com foco na mulher. Eu queria que vocês dividissem aqui comigo o quanto essa causa de fato permeia aí os corações de vocês duas e o quanto isso extrapola a vida profissional mas faz parte da vida pessoal de vocês. então eu nasci em uma família de agricultores sim minha mãe é dona de casa meu pai é agricultor em um país pequenininho do sul da Itália então não conhecendo absolutamente nada do mundo corporativo e o meu único sonho um dia era ter uma independência financeira mas os seus pais te falavam isso ou era o seu isso? não, não os meus pais também me falavam isso independente se você vai caçar não vai caçar se vai ter filho ou não ter filho filha você tem que ser financeiramente independente então o meu sonho era estudar não estava com um propósito quero chegar a ser direttora do regalo que era uma independência financeira então tudo aconteceu depois e pela minha filha eu quero proporcionar a mesma coisa eu não sei que coisa ela irá fazer na sua vida irá fazer o que ela tem passado que gosta de fazer mas eu quero proporcionar a possibilidade de se educar de conhecer outras culturas de ter uma capacidade de estar com todos eu acho que essa é a coisa mais grande que eu posso fazer para minha filha é que eu trasporto no mundo corporativo que já ouvi me falar em outras ocasiões eu sempre falo educação é tudo é a única arma para fazer evoluir o mundo a educação nunca vão conseguir tirar seu conhecimento é verdade bom eu acho que eu já nasci ativista eu sou filha eu sou filha de uma de uma grande mulher empoderada meus pais meus pais se separaram eu tinha seis anos de idade então natural naturalmente uma mulher há 42 anos atrás se separar no Brasil e dentro de uma família italiana da Sicília extremamente tradicional o seu pai não queria matar o meu avô provavelmente se estivesse vivo na época teria matado o meu pai biológico então eu venho aí já de uma mulher que para 42 anos atrás romper esse paradigma com uma filha de seis anos e um bebê o Bruno seis anos mais novo que eu então um bebê de meses e eu de seis anos então e essa mulher que foi criada para ser dona de casa uma grande esposa ela teve que ir para a rua para trabalhar para sustentar esses dois filhos porque ela não tinha o apoio nem da própria família dela então eu venho de uma criação onde o meu maior exemplo era essa mulher que estava lutando para ser alguém que o mundo inteiro dizia que ela não ia ser nada ou pior ela ia ser algo muito ruim e que os filhos teriam essa herança familiar né então eu com 14 anos eu já na minha época eu podia trabalhar com 14 anos no Brasil eu com 14 anos eu já trabalhava e ajudava em casa a manter a casa e as despesas da família então eu aprendi muito cedo que o que eu tinha de melhor era escola e eu tinha que ter coragem então eu me empoderei e fui atrás e trabalhei muito estudei muito né escolhi uma carreira nada comum porque provavelmente o o exemplo que eu tinha dentro de casa me mostrava que eu podia ser o que eu quisesse né então eu acho que o meu legado pra minha filha ele tá muito enraizado nisso que ela pode ser o que ela quiser ela pode ser princesa mas ela também pode ser astronauta mas sabe isso que você me falou me lembra os relatos que eu recebia no SOS Mulher porque passaram-se alguns anos né mas algumas transformações não ocorreram porque eu ouvi essas mulheres me contando que quando elas decidiram se separar que a sua própria família virava as costas pra ela então esse é um fenômeno que acontece por isso que você não pode depender de ninguém nem da sua própria família exatamente e eu acho que a Pietra ela tem essa linha que a Pietra tem seguido extremamente focada nos estudos responsável até porque ela tem uma mãe que não consegue acompanhá-la de hoje tem prova tem que estudar você fez a lição ela tem já no histórico dela que é ela que tem que fazer isso por conta própria e só tem me trazido orgulhos eu sou obrigada ela vai me matar quando ela vê isso mas ela só me traz orgulhos me conta do seu livro que você vai lançar você é coautora de um livro que se chama Mulheres no RH me conta um pouco por favor então esse livro que eu sou coautora junto com outras 49 fantásticas mulheres que não conheço todas conheço não foi um livro que faz parte de uma série que é curada pela editora líder e em particular a Andrea Roma o meu primeiro livro eu escrevi com a Andrea Roma sabia? eu também o meu também que me convidou um dia me escreveu a Maria Antineta eu fico apaixonada pelas histórias das pessoas então ao início eu falei deixa ver porque eu sempre falo sim a todo mundo e depois não tenho mais o tempo para fazer então estou dentro vários programas trabalho ainda com a Universidade de la Sapienza mentoria à esquerda diretta livro a minha equipe enloquece quando falo acivei un'idea podemos fazer essa coisa então quando eu lia a história de Andrea falei sim vou fazer vou fazer porque achei mais eu tive uma grande mentora na minha vida infelizmente mori uma pessoa italiana que eu devo mudar ela e eu falei como eu tive uma grande mentora que foi generosa comigo eu quero deixar um pedacinho da minha história para que possa ser inspirado que possa trazer uma alissão quando eu fui em julio a escrever é fácil tem que escreve a sua experiência nossa foi uma das coisas mais desafiante que eu tive na minha vida porque escrever sobre uma coisa técnica uma metodologia um processo para mim eu escrevo em uma noite não é um problema escrever sobre você mesmo lhe savo aprendida sua história é muito profundo como eu pensava foi emocionalmente cansativo mas consegui fechar no prazo o meu capítulo e os prêmios foram tantos que já estou perdida barcelona infinitive me conta sobre os prêmios por favor primeira coisa o prêmio eu falo sempre que são o prêmio de reconhecimento de um trabalho de equipe em geral algum prêmio se eu falo além não somente da diretoria de regra mas mesmo da empresa mas que somos muito orgulhosos sabe por quê muitas vezes você trabalha por um prêmio você sabe que se tem um prêmio a gente tem que fazer um progresso melhor para alcançar aquele prêmio a coisa engraçada é que chegaram as informações para bens em Brasil você ganhou o GSM diversity in tech em Barçelona todo mundo achava que fosse uma fake sabe no porque chegaram várias e-mail no a gente ganhou o reconhecimento mais importante Worldwide Worldwide como unica empresa telco al mundo a ganháre um prêmio para as políticas seus programas de diversidade inclusão a gente ficou super sabe por quê porque a gente não trabalhou para alcançar aquele prêmio não sei nem conhecia eu não a gente trabalhou porque gostava de fazer aquele programa todo um programa que a gente fez junto com outras direttores da cima sobre diversidade inclusão em setembro chegou um outro prêmio ainda importante porque também é um ranking mundial do Refintim que avalia 11 mil 11 mil empresas Worldwide sobre as políticas do programa de diversidade e também de direitos humanos também ali fomos única e primeira empresa no Brasil primeira telco no mundo 19º no ranking mundial das 100 empresas mais reconhecidas por diversidade inclusão nossa nada mal a gente chorou chorou foi demais ano que vem a gente vai ganhar em primeiro depois de mulheres positivas eu também acho eu também acho tem que ganhar em primeiro lugar ano que vem foi excelente foi excelente porque foi o reconhecimento de um trabalho feito da muitas pessoas quando você consegue alcançar esse tipo de meta não é uma pessoa não com certeza é um grupo de pessoas é essa pluralidade é essa diversidade é essa alegria é esse propósito entende? quando você faz uma coisa não porque em troca tem que receber algo você faz porque está apaixonado porque é genuíno e eu depois falo sempre vendo da família de agricultores você colhe o que semina se você semina bem não pode colher mal ensinamentos pra quem está nos ouvindo e nos assistindo mulheres que querem seguir os passos de vocês duas passa pra gente alguns ensinamentos que você passa pra sua filha que você gostaria também que outras mulheres tivessem conhecimento por favor sim teria vários ainda mais porque saio da essa escritura desse capítulo então tenho vários mas se tem que escolher um é manter sempre esse equilíbrio e esse senso de humildade e isso é uma frase do capítulo que eu escrevi que falei que eu pulo na minha vida como pessoa e como profissional eu tive quando eu passei da allocar no centro da minha vida a palavra eu a palavra nos porque eu alcançava metas eu sempre alcançava metas no trabalho sempre civi uma grande carreira mas estava algo que não deixava satisfeta não estava entendendo porque não estava conseguindo deixare um legado depois que eu recebi uma bela pancada de feedback negativo de pessoas que estavam ao meu redor falei agora entendi porque eu falo sempre eu 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 e não passo ao nosso então precisa de muita humildade gostei eu também teria vários ensinamentos aí mas eu gosto muito de uma mensagem que eu costumo passar nas minhas palestras inclusive principalmente para as mulheres que trazem esse viés de que nós somos responsáveis e temos que fazer tudo muito bem né e e perfeito eu gosto muito de dar a mensagem de que nós mulheres nós podemos ser a melhor mãe a melhor executiva a melhor amiga a melhor filha a melhor parceira a gente a gente consegue só que a gente não precisa ser tudo isso simultaneamente eu posso ser hoje a melhor mãe e isso significa e implica em eu não estar numa reunião que seria extremamente importante para minha carreira em compensação amanhã eu posso estar numa posição definindo grandes projetos e ajudando muitas mulheres e a minha filha vai estar muito bem amparada pela rede de apoio que ela tem pelo pai que ela tem que é extremamente participativo então acho que a mensagem é não existem super mulheres a mulher maravilha só está lá no filme né a mulher maravilha não existe o que existe é eu sou boa naquilo que eu estou fazendo naquele momento e isso não é um um piano que todas nós temos que carregar nas nossas costas poderia ficar o dia inteiro aqui ouvindo vocês mas estamos com pouco tempo então vamos fechar com as últimas três perguntas um livro um filme uma mulher que você admira por favor então um livro um livro o título em italiano que depois foi feito da mim um filme é O direito de contare eu acho que traduzido em português me correge se erro é estrela sem fim e fala de três mulheres negras estamos nos anos 60 nos Estados Unidos e fala agora a verdadeira de uma matemática e cientista que de fato deve enfrentar tudo o preconceito seja racista seja de gênero e que ajuda a NASA na operação Mercury e Apolo 11 eu acho que é um filme que se não tiveram oportunidade de ver é de ver e como filme estão vários mas um que ainda mais porque na minha agenda pessoal e também profissional está muito forte na parte além que o tema do gênero também o tema de raça é um filme que se chama em italiano Il colore viola é um filme de Steven Spielberg do final dos anos 80 mas ainda muito atuado e fala é tratto sempre também da um romanzo uma troca de letras entre as duas irmãs que foram separadas da criança uma cível e a menor sorte e subiu abuso sessual do pai do marido e a força a resílência dessa mulher se transfere em todo o filme é fantástico e também isso sugiro e a mulher várias mas se tenho que escolher uma sem dúvida Malala e a frase que ela usou no seu speech uma caneta um quaderno um livro pode mudar o mundo eu choro cada vez fico arrepiada cada vez que é verdade a educação pode mudar o mundo temos um minuto uma mulher Mari uma mulher tem muitas também mas eu eu não posso deixar de negar que eu tive uma grande transformação na minha vida quando eu passei a ter a Tânia Constantino como uma uma líder muito inspiradora então talvez ela não tenha me conduzido mas o modelo dela me conduziu inclusive para o que eu sou hoje então ela é uma inspiração sem dúvida nenhuma e vocês duas são uma inspiração para mim e para muitas mulheres estou muito feliz que vocês estão aqui comigo tenho certeza que muitas mulheres passarão a seguir o trabalho de vocês depois de terem ouvido e assistido as histórias muito obrigada pela presença obrigada Fabi uma honra e espero que o ano de 2022 a gente possa construir ainda mais juntas com certeza mulheres positivas e não se esqueça que a entrevista completa com a Maria Antonieta Russo fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser se você ainda não baixou corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download e até semana que vem com um programa especial de Natal Mulheres Positivas Mulheres Positivas é um oferecimento TIM imagine as possibilidades que vem e aí não se esqueça que vem e aí que vem